A safra da tainha vem se aproximando em Balneário Camboriú, os pescadores, eles contam nesse ano com novidades no rancho de pesca, olha só! Falta pouco para o início da safra da tainha, um dos momentos mais aguardados por pescadores da espécie em Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, os pescadores contam agora com ranchos de pesca mais equipados, incluindo banheiros e espaço seguro para guardar os apetrechos usados no dia a dia. A pesca da tainha foi o primeiro movimento econômico da cidade e acontece até os dias de hoje. Então, o nosso esforço é para manter essa cultura e para difundir a toda a nossa comunidade visitante essa cultura linda dos nossos moradores locais. Um investimento grande na pesca da tainha de dar toda a estrutura que os pescadores precisam, tanto de tendas para ajudar na vigia dos pescados nas praias onde tem os ranchos de pescaria, quanto containers onde não tem os ranchos fixos, material educativo, ação patrimonial, camisetas para identificar os pescadores e toda uma rede de apoio para divulgar e difundir essa cultura. A pesca da tainha é um patrimônio imaterial de Balneário Camboriú. Esse ano serão 10 espaços para os pescadores e a novidade é que na praia central será em containers. Uma reivindicação dos pescadores para a prefeitura é a fiscalização aquática, já que a movimentação afasta os cardumes. Seu eládio é responsável pelo rancho na praia de Itacoaras. Segundo ele, esse apoio e conscientização são fundamentais para o sucesso do período de pesca. É curto, três meses, mas não é todo dia. O peixe tem vezes que ele vem, fica aí nas pedras, quando ele vem, mas já diz que vem todo dia. E atrapalha? Atrapalha, atrapalha, se atrapalha. O ano passado tinha uma maia de peixe aqui, e eles ficam muito rápidos, né? Quando você vem ali, você pega um apito, passa a mão em alguma coisa para fazer um sinal, eles estão em cima. E nessa parte nós estamos perdendo pescaria. Essas melhorias devem refletir também na quantidade de peixes capturada nesta temporada, além de beneficiar cerca de 100 pescadores artesanais. Não tem mais ninguém para pescar. Antes aí nós estávamos 30 pessoas pescando, agora não tem mais. Ano passado nós pesquemos com 18. E esse ano nós estávamos em conta de quase que tem 12 só. Porque entrou esse esporte, um esporte que está acabando. Vai ficar com a porta do ronco fechada os outros anos aí, que não tem ninguém para pescar. Tem embarcação, tem a cultura, mas não tem gente. É isso aí, seu Eladio. É preocupante mesmo a cultura que vai se esvaindo, né? Os hábitos, as tradições e a fiscalização é da responsabilidade da Marinha aqui na nossa região. Como que ela vai acontecer?